Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, hoje é sexta-feira, sexta-feira boa hoje, hein? É a sexta-feira, viu produção, dá sorte, sexta-feira 13, e como eu gosto deste número, viu? Esse número, ele só não é bom na política, né? Mas na vida, não é verdade? Na vida é azar para alguns, sorte para outros, é isso? Bom, a partir de agora você vai participar aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp que o Jojo já colocou na tela 997-82-4426, participe, denuncie, elogie, dê a sua sugestão, fique à vontade Nós começamos com a área policial, onde dois homens foram presos, veja só, dois homens, um de 28 anos e outro de 32 Olha só o que que eles fizeram, eles roubaram, olha que ousadia, roubaram mercadorias, foram aproximadamente 190 encomendas desta van do Mercado Livre, olha, os funcionários foram mantidos em refém num canavial entre Paulínia e Americana, o crime ocorreu nesta semana, foi na quarta-feira, é isso? Veja só, de acordo com informações da Gama, é... que atendeu a essa ocorrência, os guardas foram solicitados a comparecerem no canavial Olha aí, próximo ao aterro sanitário, que fica entre Americana e também Paulínia É, os guardas já foram lá pra atender as vítimas No local, o motorista e o ajudante relataram aos guardas que estavam fazendo entregas com a van Empresa de Paulínia e que por volta das 3 horas da tarde foram abordados por homens armados É, é... que estavam num veículo palho, né? Agradecer ao Rafael Rezende, né? O Rafael Rezende, o cinegrafista, repórter, o cara que tá sempre aí da imprensa interior Fazendo registros aí de imagens, né? E sempre nos envia aí também imagens aqui pra TV SB Notícias Alô, Rafael! Tá esperando, ó, esperando você pagar o almoço aí, viu, Rafael? Né? O Rafael, ele precisa aparecer aqui E que faz tempo que a gente não se vê Porque, na verdade, ele é um cara muito compromissado Mas um abraço pra você, Rafael Rezende Os caras foram presos, né? Tentaram fugir, mas não teve jeito Polícia meteu a mão nele, a guarda municipal É... roubaram tênis É... as mercadorias É... não foram localizadas Mas a polícia agora está investigando Depois do mercado livre Vamos lá pra rodovia Luiz de Queiroz É a onda de furtos e roubos aqui na nossa região Desta vez, não foi mercadoria do mercado livre Foi botijão de gás Veja só, viu? Mas também com o preço do botijão hoje, né? Mas isso também não justifica Dois homens foram presos Após terem furtado um botijão de gás Enquanto andavam pela rodovia Luiz de Queiroz SP 304 A guarda civil municipal foi que atendeu a esta ocorrência Olha o rio botijão de gás, ó Foi encontrado drogas também, né? Foi na madrugada de ontem em Americana Um deles disse não ter participado do furto E afirmou que apenas carregava o objeto Olha aí, receptação, né? Sob a promessa de receber 20 reais do suposto ladrão A gama deteve os dois na altura do KM 127 da rodovia Aqui já, próximo a Santa Bárbara do Oeste O furto teria ocorrido num quiosque do Jardim Alvorada Crime este que foi registrado como furto qualificado E os dois foram levados para a cadeia Volta para mim aqui, Jojo Eu falei aqui do preço, né? Do botijão de gás Que o cara, ele furtou devido ao preço do botijão de gás Mas, para você ver o desespero que entra, né? As pessoas Apesar que esse daí não deve ser por causa que tem família não, viu? A realidade é Aumentou-se o combustível, a gasolina Nas refinarias, nove centavos, né? Que vai fazer uma tremenda diferença no bolso do brasileiro Aumenta-se tudo e quem paga é o povo É incrível o negócio desse É uma barbaridade Você vê a situação no país O cara, viu? O cara vai comprar botijão como? Né? Vai comprar o botijão de... Hoje você paga o mais barato, R$ 85,00 A R$ 100,00 E olha lá, hein? Você não pagar mais Se o cara não tem nem para comprar O botijão vai comprar comida como também, né? É só aqui no nosso país Só no nosso país Olha, um acidente ontem pela manhã No centro de Campinas Envolvendo dois ônibus do transporte municipal Foi um acidente onde praticamente 30 pessoas ficaram feridas na Avenida Prestes Maia, região central de Campinas De acordo com informações prestadas da Indec, empresa municipal de desenvolvimento de Campinas As vítimas tinham ferimentos leves As vítimas foram atendidas pelo SAMU, pelo corpo de bombeiros Algumas vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Padre Anchieta Do São José PUC e o Hospital Mário Gat Outras sete optaram por procurar atendimento próprio, né? Certamente tinham convênios Foram levados para hospitais privados Em nota, a CETRAN, SP, Secretaria de Transportes e a Indec Informaram que vão abrir um processo para apurar circunstâncias do acidente E farão uma rigorosa investigação da ocorrência junto às empresas Para conhecer as causas do acidente Olha aí E nesse momento A empresa também se coloca à disposição Para se solidarizar com as famílias Com as vítimas aí das famílias Que estavam dentro desses dois coletivos No centro de Campinas Por volta aí das 10h30 da manhã Esse acidente Um dos transportes, um dos ônibus aí Estava parado E o outro veio e bateu Na traseira dele E praticamente lotado Os ônibus 30 pessoas ficaram com ferimentos leves Graças a Deus agora estão se recuperando Ô Josué, pega pra mim depois Eu nem... Eu até esqueci aqui Mas eu quero no final do programa Eu vou fazer aqui um comentário Referente ao grande ator Que nos deixou ontem O Tarcísio Meira, né? O julgamento do padre Leandro Ricardo Lembra daquela história lá do padre Leandro, né? Que ele teria abusado aí dos coroinhas e tal Ex-reitor da Basílica Do Santuário de Santo Antônio De Pádua, na cidade americana Pois bem, será retomado no dia de hoje Sexta-feira Com quatro testemunhas de defesa As oitivas começaram no dia 8 de junho Sendo a última realizada em 8 de julho O Paraco responde à acusação de atentado violento ao pudor Contra quatro ex-coroinhas De acordo com o advogado de defesa Do ex-reitor da Basílica de Santo Antônio Paulo Sarmento Ao todo ainda restam cerca de 12 testemunhas De defesa para serem ouvidas A fase de acusação foi concluída em 11 de junho Os crimes de atentado violento ao pudor Teriam ocorrido em 2002 e 2005 Contra ex-coroinhas da Igreja São Francisco de Assis Em Araras Ainda ele iniciou o sacerdócio Antes do período em Americana Padre Leandro disse que Ele negou, né? Sempre negou Essas denúncias, né? Tá aí Vai dar muito Vai dar muito que falar ainda, viu? Vai dar muito que falar ainda Esse caso aí, né? As investigações envolvendo O padre Leandro Ex-reitor aqui da Basílica De Santo Antônio de Pádua Na cidade americana Que aliás Que aliás está Ele está afastado, não é isso? Está afastado E aí Muita investigação Muita gente ainda para serem ouvidas, né? Sobre esse caso Deste atentado violento ao pudor Que ocorreu entre os anos de 2002 e 2005 Contra aí ex-coroinhas Da igreja São Francisco de Assis Na cidade de Araras Outras vítimas, aliás Estão sendo ouvidas Outras pessoas aí Estão sendo investigadas Agradecer a você que está nos acompanhando Aqui pelo Youtube Também pelo nosso Facebook A nossa página Da TV SB Notícias Toda a nossa região Brasil e o mundo Eu quero aqui Eu quero aqui me solidarizar Pela morte Cá entre nós Foi para mim Um dos maiores Grandes nomes da televisão brasileira Um dos atores que Vai servir de referência E é referência Vai ficar em nossas memórias Vai deixar um legado incrível Ontem nos deixou Devido a complicações Da Covid-19 Estava internado Né? No Hospital Albert Einstein Em São Paulo Nosso querido ator Cineasta Tarcísio Meira Que a glória possa se recuperar E que o Tarcísio possa se encontrar com Deus Nesse momento Um dos Um dos Um dos Um dos maiores É Dos maiores Melhores atores Na minha visão No meu No meu pensamento É Foi Tarcísio Meira E é O nosso querido Tony Ramos São dois grandes Personagens Artistas Que É Eu tiro o chapéu Né? Tá aí a glória E o E o Maridão Tarcísio Grande Os meus sentimentos ao Tarcísio Filho Né? E nós temos aqui É uma informação também Viu Jojo? Uma informação que Chegou ontem E nós também E nós também não podemos deixar Visto o carro do Silvio O carro do Silvio Ali também No hospital Albert Einstein Pessoas que trabalham lá Dentro do hospital Segundo informações que Correram aí Chegaram a imprensa Foi de que o Silvio Santos Estaria com suspeita De Covid-19 Vamos torcer para que não seja Né? Vamos torcer para que seja Um alarme falso E o Silvio que voltou Né? Agora recentemente Para apresentar aí o programa Silvio Santos Estou torcendo aqui Pelo cenoura Bravanel Né? Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência E na segunda-feira Se assim o nosso criador Nos permitir Nós voltamos com mais uma edição Aqui do Jornal da TV SM Notícias Se você tiver problemas No seu bairro Na sua rua Você pode enviar aqui Para o nosso WhatsApp Vídeos Faça um vídeo Isso Viu algo diferente? Vai lá Filma com o seu celular 30 segundos Um minutinho Envie Mande aqui para o nosso canal Para o nosso WhatsApp 997-8244-26 Um forte abraço Para vocês E até segunda Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal Bom fim de semana